No baile do Pantanal No baile do Pantanal Dá um salvo geral No baile do Pantanal Dá um salvo geral E as meninas da quebrada Tão tudo passando mal E as meninas da quebrada Tão tudo passando mal Melola tem bala Oconha também Melola tem bala Oconha também O moleque faturando As piranhas sentando mal Melola tem bala Oconha também O moleque faturando As piranhas sentando mal E as meninas da quebrada Tão tudo passando mal E as meninas da quebrada Tão tudo passando mal Oconha também Oconha também O moleque faturando As piranhas sentando mal O moleque faturando As piranhas sentando mal Ladies e gentlemen Beatmaker RF300 Fodeu Fodeu Vai Solta O baile do Pantanal O baile do Pantanal O baile do Pantanal O baile do Pantanal Dá um salvo geral Os meninas da quebrada Tas... 放 fogo real Os menina das... Isso que beleza O faile do Pantanal O Baile do Pantanal O faile do Pantanal Do Saquad O baile do Pantanal O moleque faturando I Pantanal O Baile do Pantanal Oi menina da quebrada com tudo passei no ar Oi menina da quebrada com tudo passei no ar Tem Lola tem bala, na conha também Tem Lola tem bala, na conha também O moleque fatura nessa iraia senta no bim O moleque fatura nessa iraia senta no bim Ladies e gentlemen, beatmaker, RF300 Fudeu, modinha, fudeu, vai, solta Fudeu, modinha, fudeu, vai, solta Fudeu, modinha, 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 fudeu, modinha